Shalom, reverim! Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos sobre o Mashiach. Teremos diversos limudim al-Mashiach, estudos sobre o Mashiach, estudos acerca de diversos aspectos essenciais que comprovam que Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. E esta série, ela me foi praticamente encomendada pelo meu amigo Luiz Gaiato, porque ele me disse que uma vez ele estava conversando com alguns judeus ortodoxos e estes judeus começaram a impugnar a messianidade de Yeshua, invocando vários argumentos. Então, ele rebateu estes argumentos, mas me pediu que eu analisasse um determinado vídeo. Eu o analisei e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever uma série de estudos, eu nunca publiquei isto, mas eu tenho diversos e diversos. Deu um material muito vasto, daria para eu transformar todo este material em um livro, provando por A mais B que Yeshua é o Mashiach. E já que eu reuni este material vasto, eu tive a seguinte ideia, e ele me estimulou a fazer isso. A ideia seria a seguinte, de fazer uma série de shiurim acerca de alguns aspectos. Então, hoje nós vamos começar o shiuralef, a primeira aula em que eu farei uma introdução. Nós vamos analisar o conceito de capará à luz das escrituras, à luz do judaísmo, e eu também irei falar sobre uma ideia fulcral do judaísmo, no sentido de que a morte dos justos é um elemento de expiação. E esta série versará, não só sobre isso, mas ela terá como objeto diversos temas essenciais. Só para vocês terem uma ideia, os antimissionários, ou seja, os judeus, que não creem em Yeshua, geralmente, eles contestam a messianidade de Yeshua, alegando que Yeshua não cumpriu diversas profecias. E eles dizem, Ora, Yeshua não pode ser o Mashiach, por quê? Porque ainda existe doença e morte no mundo. Yeshua não é o Mashiach, dizem eles, porque ainda não houve a ressurreição dos mortos. E, com a vinda do Mashiach, isto teria que acontecer. Eles dizem, Quando o Mashiach vier, não haverá mais guerra. Yeshua veio, e ainda há guerra no mundo. Logo, afirmam eles, Yeshua não é o Mashiach, porque ainda existe guerra. Eles continuam argumentando no seguinte sentido, Eles dizem, corretamente, que o Mashiach virá para reunir os dispersos de Israel. E Yeshua não fez isso. E eles alegam, dentre outras coisas, que quando o Mashiach vier, haverá um serviço universal ao Eterno. E Yeshua também não cumpriu esta profecia. Então, eles alegam várias coisas que Yeshua não cumpriu, várias profecias bíblicas não cumpridas por Yeshua, e eles, então, concluem que Yeshua não é o Mashiach. Só que daí, nós que cremos em Yeshua, nós, Metsarim, Nazarenos, nós contra-argumentamos, dizendo o seguinte, Não, Yeshua veio, Yeshua morreu, ressuscitou, Yeshua cumpriu diversas profecias, porém, existem várias profecias que não foram cumpridas por Yeshua, mas que serão cumpridas com o retorno de Yeshua. São profecias que Yeshua não cumpriu, mas hão de ser cumpridas com o seu retorno. E daí, os antimissionários, eles dizem, Ora, mas onde está escrito que o Mashiach viria duas vezes? De onde vocês tiraram estas ideias? Então, vejam, a vinda do Mashiach e o retorno do Mashiach, isso se extrai das próprias escrituras, isso se extrai também da própria literatura rabínica. Tanto o Tanar quanto a literatura rabínica comprovam que o Mashiach viria, seria rejeitado por Amzerael, pelo povo de Israel, e depois o Mashiach iria retornar. Tudo isto nós estudaremos em outra aula, mas eu só estou dando um exemplo de como os antimissionários, eles lançam argumentos contra Yeshua, porém nós temos como rebater todos estes argumentos à luz do Tanar, à luz do Talmud, à luz do Midrash, do Zohar, dos Targumim, e à luz de várias e várias obras rabínicas. E nestas aulas que eu irei ministrar a vocês, nós iremos analisar o Mashiach à luz de todos estes documentos, Estanar, Talmud, Midrash, Targumim, Zohar, obras rabínicas. Então, tudo, toda a literatura israelita comprova e atesta de maneira inconfundível que Yeshua é o Mashiach. Então, eu faço esta introdução, dando alguns exemplos, de que nestas diversas aulas, nós teremos este objetivo de estudar aspectos sobre o Mashiach e de provar que Yeshua é o Mashiach. Bem, uma coisa que os antimissionários dizem para contestar Yeshua é o seguinte, eles falam que não existe, dizem eles, que não existe a ideia de um Mashiach morrer para expiar os pecados do povo de Israel. Eles dizem que isso não existe e alguns chegam até mesmo a dizer que isto seria um sacrifício humano. Se Yeshua morresse pelos meus pecados, isso seria um sacrifício humano e o Eterno nunca ordenou um sacrifício humano. Este é o argumento deles e hoje nós começaremos a ver por que eles estão errados. A morte de Yeshua não tem nada a ver com o sacrifício humano. A morte de Yeshua nós veremos ainda hoje ela possui e ela uma nítida relação com conceitos fundamentais basilares do próprio judaísmo. Mas para isso nós temos que estudar primeiramente o conceito de expiação. Nós vamos analisar o conceito de expiação isso tem que ficar gravado muito bem na sua mente e isso será o pressuposto lógico para nós prosseguirmos o estudo. Então, primeiramente o que é expiação? Ora, existe uma palavra hebraica chamada Kipur que vem é daí a palavra Kapará que possui extensa plurivalência semântica ou seja, Kapará é uma palavra hebraica com diversos sentidos possíveis. Kapará significa cobrir ou fazer compensação também significa remover resgatar propiciar reconciliar redimir oferecer um substituto fazer expiação expiação purificar perdoar ou ainda obter misericórdia. Então, a palavra Kapará que geralmente é traduzida como expiação ela não significa apenas expiação ela possui diversos sentidos sentidos possíveis como eu falei para vocês pode significar cobrir ou fazer uma compensação resgatar reconciliar redimir oferecer um substituto purificar perdoar obter misericórdia todos esses sentidos são possíveis e aplicáveis a palavra Kapará geralmente traduzida como expiação e estes conceitos eu tirei de diversos dicionários que eu compulsei pois bem no Tanar nas primeiras escrituras a palavra Kapará traduzida como expiação mas nós vimos que possui todos aqueles sentidos possíveis a palavra Kapará no Tanar ela possui os diversos sentidos apresentados e Kapará não exige necessariamente o derramamento de sangue muitas pessoas acham que a expiação é feita única e exclusivamente pelo sangue pelo derramamento de sangue mas não a luz do Tanar a luz das primeiras escrituras nós vemos a Kapará a expiação ocorrendo de diversas maneiras inclusive de maneiras em que não houve o derramamento de sangue em que não houve o sacrifício de animais vou dar alguns exemplos por exemplo em Bereshit no livro de Gênesis capítulo 32 verso 21 nós vemos que Iacov Jacó ele fez capará com Esaf com Esaú Iacov Jacó ele fez capará a expiação por meio de presentes os presentes que ele entregou ao irmão fizeram a capará pelos seus pecados pelos seus erros isso você pode ver a raiz hebraica de capará neste texto em hebraico então vejam Iacov Jacó ele fez expiação perante o seu irmão não por derramamento de sangue mas por meio de presentes por sua vez em Shemot Êxodo capítulo 30 versos 15 a 16 nós vemos que houve uma prestação pecuniária que foi usada para fazer capará e as verbas foram aplicadas no serviço da tenda do encontro então neste texto a capará a expiação foi feita por uma prestação pecuniária ou seja não houve derramamento de sangue um outro exemplo clássico está em Shemot Êxodo capítulo 32 versos 30 a 35 e aí a capará você vê você vê exatamente em Êxodo 32 30 tudo isso é aquele episódio do Egel Hazahav do bezerro de ouro e no episódio do bezerro de ouro nós lemos que Moshe Moisés ele fez capará ele fez expiação pelos pecados do povo por meio da oração ele orou ao Eterno você pode ler o texto em hebraico que vai aparecer a palavra o radical de capará o nosso povo pecou e fez o bezerro de ouro o Eterno ficou irado contra o nosso povo e Moshe Moisés ele quer fazer a expiação pelo povo e como ele faz essa expiação ele ora ao Eterno e está escrito na Torá que a oração dele perante o Eterno fez expiação pelos pecados do povo então a oração também tem poder expiatório um outro exemplo em Devarim Deuteronômio 21 verso 8 em que o próprio Eterno fez a capará pelo nosso povo pelo povo de Israel então aqui é o próprio Eterno fazendo expiação para ele mesmo então eu dei estes exemplos todos eles extraídos da Torá mas existem vários eu tenho uma lista enorme mas eu dei apenas quatro exemplos de que a expiação a capará ela não necessariamente está ligada ao derramamento de sangue contudo nós aprendemos com o Sefer Vaikra com o livro de Levítico que o sangue o derramamento de sangue ele assumiu um papel fundamental para a capará para a expiação dos pecados em Vaikra Levítico enfatiza-se o sangue derramado de animais e há 88 passagens que eu contei em que aparece a palavra hebraica dam sangue então vejam se é verdade que existe capará existe expiação sem o derramamento de sangue apesar disso nós lemos que no livro de Vaikra de Levítico houve uma ênfase do eterno o eterno enfatizou o derramamento de sangue como assumindo um papel fundamental na capará na expiação dos pecados e a partir de então de acordo com a torá e com o talmud que nós leremos a capará ela vem pelo sangue por exemplo em Vaikra Levítico 17 verso 11 está escrito porque a vida da carne está no sangue e eu eu tenho dado para vocês sobre o altar para fazer expiação sobre as suas vidas pois o sangue é a vida para fazer expiação então neste texto da Torá nós lemos que o sangue é quem faz a expiação repito o sangue é um elemento de expiação isto foi decretado pelo próprio eterno este texto de Vaikra Levítico 17 11 que eu acabei de ler ele é citado reflexamente também no Talmud no Talmud Bavli em Maseret Zevahim 6a está escrito o seguinte certamente a expiação somente pode ser feita com o sangue como ele diz ele o eterno pois é o sangue quem fará expiação em virtude da vida então aqui o Talmud está dizendo que somente pelo sangue pelo derramamento de sangue é quem acapará a expiação pelos pecados e o Talmud Bavli em Maseret Yomá 5a diz o seguinte vou ler será que a imposição da mão aqui que é a imposição da mão na cabeça do animal então será que a imposição da mão na cabeça do animal faz a expiação não a expiação vem através do sangue como é dito pois é o sangue quem faz a expiação em virtude da vida então percebam Haverim tanto a Torá quanto estes dois tratados do Talmud nestas passagens afiançam de forma inequívoca que acapará ela é feita pela expiação nesse último texto está dizendo que não é a imposição da mão na cabeça do animal porque nós sabemos que quando o sacerdote ele ia fazer o sacrifício do animal ele colocava a mão na cabeça do animal e colocar a mão na cabeça do animal a própria pessoa quando levava o animal também colocava antes a mão na cabeça do animal essa ideia de colocar a mão na cabeça do animal a ideia era a seguinte quando eu coloco a mão na cabeça do animal eu estaria transferindo a minha culpa para o animal então havia uma transferência da minha culpa e o animal era morto no meu lugar porque capará como eu disse também tem o sentido de oferecer um substituto então o animal morto ele era um substituto eu pequei eu sou culpado mas aquele animal me substitui o sangue derramado do animal é o substituto do meu sangue então o gesto de colocar a mão na cabeça do animal era um gesto simbólico de transferência da culpa não obstante o Talmud diz que colocar a mão na cabeça do animal isto não gera expiação o que gera a expiação é o que? diz o Talmud é através do sangue é o sangue derramado quem traz quem traz a expiação o perdão a reconciliação com o Eterno a compensação pelo mal pelo pecado praticado conclusão com a instituição do sistema sacrificial pelo Eterno o sangue passou a ser o elemento fundamental da expiação da Capará e agora vejam nós vimos então que o sangue é o elemento fundamental da Capará e era o sangue de animais e aí vem a questão nós que cremos em Yeshua nós dizemos que é o sangue de Yeshua quem faz Capará pelos nossos pecados mas aí os antimissionários dizem o seguinte que nós estamos errados dizem eles porque eles falam o seguinte ora a Capará vem pelo derramamento do sangue do animal é o sangue do animal e não o sangue de um ser humano então como vocês podem dizer que o sangue de Yeshua faz a Capará se a Capará veio pelo derramamento do sangue dos animais bem então eles argumentam isso e o nosso contra argumento é o seguinte nós dizemos o que? que se desenvolveu no judaísmo no período do segundo templo o conceito de que a morte dos sadequim a morte dos justos ela serve como elemento de expiação houve um entendimento no âmbito do judaísmo de que quando um justo um tzadik morre o mérito daquele tzadik daquele justo o mérito dele poderia ser usado para fazer a expiação para fazer a Capará pelos pecados do povo de Israel então um justo morre e a morte dele faria expiação pelos pecados do povo de Israel essa morte gente que eu estou falando não era o sacrifício não era abater um ser humano no lugar do animal mas nós sabemos que muitos sadequim muitos justos eles foram mortos pelos helenistas pelos idólatras várias nações idólatras invadiram Israel e muitas vezes os justos eles eram torturados e brutalmente assassinados pelos idólatras então os pensadores do nosso povo começaram a entender que quando um justo ele era espancado torturado e morria por idólatras o mérito daquele justo poderia ser usado para expiar os pecados do povo de Israel ou seja esta é a ideia que surgiu na mentalidade do nosso povo e de onde eu estou falando isso isto não é invenção minha isto é é atestado pela Jewish Encyclopedia pela enciclopédia judaica a enciclopédia judaica afirma com todas as letras que se desenvolveu no judaísmo antigo a ideia de que a morte dos justos teria maior poder expiatório do que do que do que o próprio sacrifício de animais no Beit HaMikdash no templo então repito a Jewish Encyclopedia a enciclopédia judaica no período do judaísmo do segundo templo no período do judaísmo do segundo templo desenvolveu-se a ideia de que a morte dos justos ela teria vou ressaltar ela teria maior poder expiatório do que o próprio sacrifício de animais então o sangue dos justos que era derramado era superior ao sangue dos animais e era o sangue dos justos que fazia a capará fazia a expiação pelos pecados do povo de Israel e por sua vez o filósofo judeu Filo de Alexandria que foi um grande intelectual no primeiro século ele escreveu que o martírio heróico a morte heróica dos Hassidim dos piedosos o martírio dos piedosos judeus ocorreu de acordo com a concepção de que suas mortes teriam o poder de expiar os pecados de Amzerael do povo de Israel ou seja no judaísmo antigo o pensamento de que pessoas justas poderiam morrer para a expiação dos pecados de Israel isso se cristalizou na doutrina judaica e de fato muitos judeus zelosos morreram de forma heróica foram martirizados e eles pensavam que ao serem martirizados isso teria poder expiatório um bom exemplo disso é no Sefer Maccabem Dalet no quarto livro dos macabeus há a narrativa do Tzadik o justo um homem idoso chamado El Azar e El Azar ele é um idoso justo ele é torturado severamente por ímpios e os ímpios o torturam para ver se ele nega o Elohim único se ele nega o eterno se ele nega o criador de todas as coisas e ele é torturado mas os idólatras ficam admirados com a sua resistência as torturas são cruéis mas mesmo assim ele se mantém firme e não nega o eterno e aí tem um fato curioso nessa história os idólatras chegam e falam o seguinte porque ele está sendo torturado Elasar ele está sendo torturado na frente do povo num lugar aberto ao público eu creio que seria uma praça pública então os idólatras eles fazem o seguinte ora Elasar você poderia na frente da multidão fingir que está comendo uma carne de porco que é proibida pela Torá então você poderia fingir que come a carne de porco sem comê-la e aí nós iríamos liberar você você seria liberto nós pararíamos de torturá-lo iríamos soltá-lo mas o povo iria achar que você de fato comeu carne de porco mas na verdade você fingiu comê-la os idólatras queriam fazer isso pra quê? porque o Elasar ele era muito bem visto pela população então se o povo visse ele comendo carne de porco isso iria enfraquecer a fé do povo mas na verdade ele não iria comer a carne de porco ele estaria fingindo ele estaria comendo uma carne comum mas só esse fingimento esse engodo isso iria influenciar o povo que iria pensar poxa se até ele que é um sadique se é um justo ele cedeu então eu cederei também bem os idólatras fazem esta proposta para Elasar e ele diz o seguinte não 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 eu não vou fingir que eu estou comendo carne de porco porque senão eu vou enfraquecer a fé dos meus irmãos eu prefiro a morte eu prefiro a morte e aí ele faz um belo discurso que eu vou ler para vocês e vou demonstrar como aquele idoso sendo torturado como ele fala ele fala uma coisinha ele fala muita coisa bonita mas tem um detalhe que ele fala que eu gostaria de ressaltar para vocês então ele diz o seguinte palavras dele seria vergonhoso viver em um curto espaço de tempo e ser desprezado por todos os homens em razão da covardia e ser condenado pelo tirano afeminado pelo fato de eu não ter lutado até a morte pela torá de Elohim quando seus ossos estavam queimando prestes a morrer Elazar ergueu os olhos para Elohim e disse então agora é ele falando para Elohim e ele diz tu sabes ó Elohim que eu poderia ter sido salvo eu estou sendo assassinado por causa da lei da tortura com fogo seja misericordioso para com o seu povo e fique satisfeito com a minha punição no lugar do povo deixe que o meu sangue faça expiação por eles e tome a minha vida como recompensa em favor deles isso está no Sefê Maccabim Dalet capítulo 6 então vejam o último parágrafo os dois últimos parágrafos que eu li Elazar ele está dizendo para o eterno ficar satisfeito de ele ser punido no lugar do povo e de que o sangue dele Elazar é que seria derramado o sangue dele para fazer expiação pelo povo de Israel então fica patente que o justo Elazar ele entregou a sua vida com a intenção de realizar expiação capará pelo povo de Israel na mente dele o sangue do justo seria derramado em prol dos ímpios de Israel que estavam distantes da Torá então nós aprendemos nesta belíssima passagem que a ideia central é que um justo morrendo e derramando seu sangue teria o poder de expiar pelos pecados do povo de Israel ou seja não se trata de um sacrifício humano porque vejam sacrifício humano a pessoa é levada para ser sacrificada na marra na força aqui não é um sacrifício humano aqui é alguém que está sendo que se entrega voluntariamente ele se entregou voluntariamente para salvar o povo de Israel para fazer a expiação do povo então essa ideia de alguém entregar a sua vida um tzadik um judeu justo de entregar a sua vida para salvar o povo de Israel isto é um conceito que antecede a vinda de Yeshua então Yeshua quando ele entregou a sua vida para nós por nós na verdade ele se valeu de um conceito que estava sedimentado na doutrina judaica no período do segundo templo só que só há uma diferença da morte de El Azar para a morte de Yeshua que eu vou eu vou falar hoje rapidamente mas nós vamos aprofundar isto em outras aulas eu vou hoje só falar rapidamente mas nós vamos aprofundar em estudos futuros que é o seguinte de acordo com o judaísmo no período do segundo templo quando um justo morria ele fazia a expiação pelos pecados apenas da sua geração então quando El Azar morreu esse idoso justo tzadik ele conseguiu fazer expiação pelo pensamento judaico ele fez expiação apenas pelas pessoas que viveram em sua geração todavia eu citarei em outras aulas os rabinos ensinam e eu tenho várias citações rabínicas eu vou ler em outras aulas os rabinos dizem que a morte do Mashiach faz expiação não só pela geração do Mashiach mas faz expiação pelos pecados daqueles que morreram antes do Mashiach e também daqueles que morrerão depois do Mashiach então vejam El Azar ele expiou os pecados de sua geração mas o Mashiach ele expia os pecados de quem nasceu antes de quem nasceu durante e quem nasceu depois de sua vinda então Yeshua ele possui uma eficácia expiatória geral porque ele expia pecados do passado do presente mas também do futuro e tem mais de acordo com o pensamento rabínico o Mashiach expia os pecados do povo de Israel mas Yeshua ele expia os pecados não só do povo de Israel mas ele expia os pecados de toda a humanidade porque os próprios profetas do nosso povo falaram que o eterno também resgataria Goim gentios então Yeshua derrama o seu sangue pelo povo de Israel mas também para resgatar os gentios de todas as nações e é por isso que Yeshua fala id e fazeital midim discípulos dentre todas as nações então a morte sacrificial de Yeshua ela possui uma eficácia de redenção de expiação de reconciliação muito maior tanto no tempo quanto no espaço no tempo porque Yeshua expia os pecados antes durante e depois de sua vinda e no espaço porque não é o pecado apenas de quem está em Israel do povo de Israel mas é o pecado da humanidade inteira e eu vou ler em outro churim eu trarei aqui livros de rabinos e vou ler para todos prosseguindo essa ideia de que a morte dos justos expia pecados eu falei para vocês a luz da Dios Encyclopedia falei a luz de Filho de Alexandria citei o livro de Macabeus 4 mas o Talmud o Talmud também fala sobre isso por exemplo o Talmud no tratado de Moed Catan 28a olha só o que está escrito vai falar eu vou ler e nós vamos analisar essa passagem está escrito assim porque a morte de é uma pergunta uma pergunta porque a morte de Miriam é narrada depois do capítulo sobre a novilha vermelha resposta para ensinar que assim como a novilha vermelha faz expiação a morte dos justos faz o mesmo o Rabino Elazar disse por que a morte é por que na morte de Aharon se fala sobre as vestes do sacerdócio resposta para ensinar te que como as vestes do sacerdócio fazem expiação a morte dos justos faz o mesmo fecham-se aspas Moet Katam 28a então essa passagem vamos analisar vejam nos capítulos 19 e 20 de Bamidbar de números nós lemos que há a narrativa da novilha vermelha da Pará do Mar da novilha vermelha e o Talmud diz o seguinte que a Torá fala sobre o sacrifício da novilha vermelha o derramamento de sangue da novilha vermelha e logo depois fala sobre a morte de Miriam Miriam é a irmã de Moshe e de Aharon então o Talmud diz assim por que há uma correlação entre a novilha vermelha e a morte de Miriam por que a morte de Miriam vem logo depois ou seja ela está vinculada à morte da novilha vermelha qual é o nexo de causalidade entre estes dois eventos e os Rabinos respondem ora isto é assim por que porque tal como a morte da novilha vermelha tal como o sacrifício da novilha vermelha faz expiação pelos pecados a morte dos justos faz o mesmo está escrito no Talmud a morte dos justos também faz a expiação e o Talmud prossegue dizendo o seguinte que é a morte de Aharon de Arão na morte dele que está em Bamidbar números capítulo 20 há uma narrativa também sobre as vestes sacerdotais e os Rabinos perguntam qual a relação de causa e efeito qual é o nexo entre as vestes sacerdotais e a morte de Aharon e aí o Talmud explica os Rabinos dizem porque as vestes dos sacerdotes na visão dos Rabinos fazem a expiação mas a morte dos justos diz o Talmud faz o mesmo então aqui o próprio Talmud ele atesta que a morte dos justos tem poder de expiação então vem a minha pergunta quer dizer desculpem vem a minha afirmação se a morte de justos tem poder expiatório a morte do Mashiach tem poder muito maior porque o Mashiach ele é o Tzadik ele é o justo e por ele ser o Mashiach é claro que a expiação será maior eu citei o Talmud mas não só o Talmud por exemplo nós podemos analisar o próprio Midrash o Midrash em Vaikra Rabah diz o seguinte vou ler uma citação do Midrash Rabah feita pelo Rabino Meir Matzliya Melamed em Torá a Lei de Moisés editora Sefer página 313 e ele diz o Midrash Midrash Vaikra Rabah atribui a muitas outras razões a morte dos filhos de Arão e uma delas é que eles morreram por Capar Hador para expiar os pecados de sua geração a morte dos justos serve de expiação pelos erros e faltas dos pecadores eleva-os desculpem eleva-os ao bom caminho esta é a razão porque no dia do perdão Yom Kippur se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Arão então vejam aqui há uma citação do Midrash dizendo que a morte dos justos tem poder de expiar pecados e as faltas dos pecadores e aí há a explicação ainda que em Yom Kippur por que todos nós lemos no dia de Yom Kippur sobre a morte dos filhos de Arão por que? porque diz o Midrash que a morte dos justos tem poder expiatório então mais uma vez nós comprovamos que o derramamento de sangue dos justos tem poder de expiação sim por sua vez Rashi Rashi ao comentar sobre a morte de Miriam o nosso grande exegeta comentarista Rashi ele diz abrem-se aspas a morte dos justos tem a mesma eficácia da expiação tal como os sacrifícios então Rashi ele faz uma equiparação entre o sacrifício dos animais e a morte dos justos ele diz que ambos tem o mesmo peso tal como o sacrifício dos animais gera expiação a morte dos justos também faz o mesmo outra citação o Midrash Rabah em Shemot 35 eu vou ler está escrito vendo no seu espírito de profecia que o tempo viria quando o santuário deixaria de existir e a Sherinah não habitaria mais no meio de Israel Moshe Moisés estava ansioso para saber por que meios os pecados de seu povo em seguida seriam expiados e o todo poderoso concedeu a informação de que ele iria escolher um homem justo do seu meio e fazer dele um penhor uma garantia para eles e através dele ou seja através do justo os seus pecados seriam perdoados então esse texto está dizendo o seguinte vou comentar está dizendo que Moshe Moisés ele recebeu uma profecia uma visão do eterno que no futuro o templo deixaria de existir isso é verdade o templo não existe mais então Moshe ele viu o futuro e no futuro ele percebeu que não haveria templo e aí Moshe pensou o seguinte se não haverá templo como que o eterno fará expiação Moshe pensou se não existirão mais animais para serem sacrificados no templo porque o templo não existe se os sacrifícios de animais irão cessar e realmente não existe mais templo como que o eterno vai expiar os pecados então Moshe recebeu essa profecia e aí o eterno explicou para Moshe diz o Midrash o que que o eterno disse para Moshe que ele eterno escolheria um homem muito justo um justo e que seria pela por este justo que os pecados do povo seriam perdoados vejam o Midrash não diz quem é esse justo e é interessante que está no singular escolherá Hatsadik escolherá o justo não é um justo não é uma pessoa ou não são Tzadikim não são justos é um justo só Hatsadik escolherá o justo então percebam que o eterno revelou a Moshe que haveria um justo em especial que ele através dele é que os pecados seriam perdoados repito o Midrash não diz quem é esse justo mas nós temos a absoluta certeza que este justo é Yeshua Hamashir porque ele é o homem mais justo que já existiu e obviamente como diz o próprio Midrash Rabah o Mashiach não tinha um espírito humano o Midrash Rabah diz que o espírito do Mashiach é o espírito do próprio Elohim isso está no Midrash depois nós vamos analisar isso em outro Shiur logo no início do livro de Bereshit de Gênesis está escrito que o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas isso está em Bereshit Gênesis capítulo 1 verso 2 o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas e o Midrash pergunta que espírito é este que espírito de Elohim é este e o Midrash diz que o espírito de Elohim que estava atuando em Gênesis é o espírito do próprio Mashiach então o Mashiach veio como homem mas o espírito dele não era um espírito de homem era o espírito do próprio eterno diz o Midrash é o espírito de Elohim por isso que nós adoramos o Mashiach não adoramos o homem mas nós adoramos o espírito do Mashiach e o espírito do Mashiach é o espírito de Elohim e o espírito de Elohim é o próprio Elohim pois bem então a adoração não é adoração a um homem o católico adora um homem pendurado o católico coloca aquela imagem da cruz e fica se prostrando perante a cruz e beijando o homem nós não adoramos o homem mas nós adoramos o espírito do eterno que agia nele e nós reconhecemos que Yeshua veio como homem apesar de o espírito do eterno agir nele por isso que nós dizemos que Yeshua é o eterno porque o espírito de Yeshua é o espírito do próprio eterno isso está no Midrash e eu tenho o Midrash e o Midrash para mostrar para qualquer um que queira eu não estudo isso pela internet muitos estudam o judaísmo pela internet mas eu não eu não estudo pelas fontes secundárias eu estudo pelas fontes primárias então isto é atestado pelo Midrash Arabá e por fim sobre expiação ainda eu vou citar o último Midrash o Midrash Arabá em Vaikrarabá 20 está escrito a morte do justo é o mesmo que o Yom Kippur o dia da expiação em que o perdão é assegurado pelos pecados de Israel então aqui em Vaikrarabá 20 está dizendo que a morte do justo ela é equivalente ao dia de Yom Kippur que é o dia em que nós obtemos o perdão dos nossos pecados em que nós obtemos a expiação então a morte dos justos é equiparada ao Yom Kippur por que diz o Midrash Arabá porque tanto Yom Kippur quanto a morte de um justo aqui não é de um justo qualquer não é do justo do justo a morte de um justo específico é quem tem o poder expiatório então vejam todas essas fontes rabínicas que eu citei comprovam por A mais B que a expiação ela vem pela morte de um tzadik de um justo e este é o fundamento pelo qual nós cremos que nós obtemos a capará a expiação pelo sangue de Yeshua Hamashiar percebam não existe mais Beit Hamikdash não existe mais templo então como se faz a expiação não adianta fazer como alguns judeus ortodoxos fazem no dia de Yom Kippur pegar uma galinha e achar que a expiação é pela galinha galinha não faz expiação não existe mais Beit Hamikdash não existe mais templo se não existe mais templo tem que haver um meio de capará e esse meio de capará qual é? o próprio Midrash Rabah que eu li o eterno deu uma revelação a Moshe que viria um justo e esse justo é quem faria a capará a expiação pelos pecados do povo de Israel e eu digo com toda e absoluta certeza que este tzadik este justo é Yeshua Hamashir e é por isso que nós cremos nele não existe vida eterna sem Yeshua Hamashir você não vai chegar ao Olan Rabah sem Yeshua Hamashir também não adianta fazer igual alguns cristãos dizem ah eu aceitei Jesus sou salvo não você pra tecaparar a expiação tem que haver arrependimento você tem que abandonar o pecado você tem que levar uma vida de quê? do chá de santidade muitos acham ah eu estou fazendo texuvá aí o camarada era ex-evangélico colocou um talit um kippah ele acha que isso é texuvá isso não é texuvá isso é fantasia e fantasia é algo abominável aos olhos do eterno há ex-evangélicos que estão fingindo que são judeus mas não são e aí eles dizem ah eu sou judeu por quê? ah porque o meu nome é Silva Pereira Guimarães gente esses nomes que são nomes de cristãos novos esses nomes foram usados por cristãos novos por judeus convertidos ao catolicismo mas também eram nomes usados por outras pessoas então se o seu sobrenome é Silva isso não quer dizer nada se não o Luiz Inácio Lula da Silva seria judeu também ah meu nome é Guimarães Guimarães não significa nada o nome por si só não quer dizer nada repito esses nomes são nomes de judeus sim mas de cristãos novos que são judeus mas também eram nomes de quem não era judeu quem não era judeu também usava esses sobrenomes então o teu sobrenome não quer dizer absolutamente nada e você ex-evangélico se fantasia de Talit Kippah fala meia dúzia de palavras em hebraico e bate no peito dizendo eu sou judeu cheio de orgulho na verdade o teu orgulho vai te derrubar por isso que eu digo quando eu falo que você tem que reconhecer Exua como Mashiach que Exua é a razão da Capará não é só falar que creem Exua porque até os demônios creem até o Shedim creem não é isso mas você tem que reconhecer Exua como Mashiach ele faz a Capará se se você realmente se arrepender se você nascer de novo se você andar nos caminhos em que ele andou e eu estou vendo muitas pessoas ex-evangélicos eu já falei todos os grandes líderes do judaísmo messiânico no Brasil são ex-pastores evangélicos e isso é ruim por quê? porque muitos deles trouxeram mazelas do cristianismo para o judaísmo eles roubavam dízimos nas igrejas agora roubam dízimos nas sinagogas messiânicas não é à toa que recentemente caiu um líder que as pessoas descobriram que ele desviava dinheiro de várias congregações isso aconteceu e vai acontecer por quê? porque são pessoas que nunca nasceram de novo então você pode falar em Yeshua você pode cantar para Yeshua você pode usar talitquipá você pode usar o sidur você pode orar em direção a Jerusalém mas seus atos são imundos são perversos são malignos ah eu guardo o shabat você guarda o shabat mas seu coração está cheio de podridão de hipocrisia de perversidade você vai para o guerrinom com que pai tudo eu estou dizendo isso não para ofender ninguém mas sim para exortar e a exortação não é pecado igual quando eu critiquei a bíblia verdadeiro nome que defende que um homem deve ter várias mulheres muitas pessoas falaram é uma bíblia toda adulterada falsificada uma bíblia horrível eu critiquei aí muitos falaram ah Tzadok você está fazendo Lashon Hara não Lashon Hara é pecado da língua é falar mal para ofender escarnecer é falar mal pelo mal isto é pecado mas existe outra coisa que está no livro Sefer HaMitzvot de Rambam que é a Mitzvah AC número 205 conhecida como Roshiar Torriach Amiterra Amiterra desculpem que é o que é o dever de repreender o pecador Roshiar Torriach Amiterra é o dever de repreender de exortar aqueles que estão no pecado se eu vejo o mal e se eu me calo eu estou contactuando se você vê a impiedade e se cala você está sendo conivente então eu não estou fazendo Lashon Hara eu estou apenas exortando eu estou cumprindo esta Mitzvah da Torá que isto é o dever de repreender de exortar isto é uma Mitzvah da Torá isto está no Sefer Vaikra no livro de Vaikra Levítico capítulo 19 verso 17 diz o Eterno repreenderás ao teu companheiro você tem que repreender você tem que exortar você tem que mostrar o pecado não para escarnecer mas para que a pessoa venha fazer texuvá se a pessoa se arrepende e faz texuvá ótimo mas se a pessoa continua na impiedade aí ela vai prestar contas perante o Eterno então quando eu faço críticas algumas críticas a minha intenção não é te derrubar não a minha intenção é te dar a minha mão e te puxar para você se elevar espiritualmente para você reconhecer os seus pecados então quando eu digo que há muitos que estão se fantasiando de judeus eu não falo para ofender mas eu falo para que a pessoa que está se fantasiando ela tenha consciência de que não adianta usar talit se o teu coração está podre está corrompido se teu coração está maculado cumprir Torá não é fantasiar igual um rapaz na internet ah eu cumpro Torá porque eu deixei a barba crescer você deixou a barba crescer mas você está no adultério você deixou a barba crescer mas você está desviando o dinheiro da tua congregação você deixou a barba crescer mas você está olhando para moças que não são para moças e você é casado ou seja o eterno não está preocupado com a tua barba ele não está preocupado se o teu talit foi feito de forma manufaturada ou se ele foi feito a mão que é mais bonito o eterno ele não se você acha que colocar um talit bonito vai impressionar o eterno não o eterno ele vê o que o homem não vê ele julga o que o homem não julga o que o homem não consegue julgar ele julga de acordo com aquilo que está oculto em teu coração então que vocês possam servir ao eterno por meio de Yeshua Hamashiar sabendo que somente Yeshua faz capará também não existe essa história que Yeshua é apenas uma porta você pode alcançar o mundo vindouro de qualquer maneira com Yeshua ou sem Yeshua não você só chega ao mundo vindouro com Yeshua porque ele é o único veículo de capará sem Yeshua você não chegará a lugar nenhum não basta crer mas é preciso viver como Yeshua viveu vamos fazer uma tefilá Hashem nós oramos a ti para que o nosso povo possa reconhecer o Mashiach para que Israel creia que Yeshua é o Mashiach do nosso povo e também de todos os goim de todos os gentios que nele creem e o servem de forma espiritual e verdadeira eterno que a tua Ruach Acodes possa dominar possa quebrantar o coração dos nossos irmãos judeus para que todos eles possam crer disse o Rabino Shaul todo Israel será salvo e nós cremos nessa profecia que Israel há de voltar para ti como nosso amado Mashiach eterno nós oramos para que nosso povo faça texuvai nós oramos pai para que aqueles que estão no erro ainda que digam que tenham Yeshua estes que dizem que servem a Yeshua mas estão com o coração contaminado que eles possam se arrepender verdadeiramente que eles possam abandonar o legalismo hipócrita vazio e perverso e possam andar nas veredas da tua justiça nós oramos em nome de Yeshua Hamashir Amém